Bia Dada acabou de qualificar-se para os quartos final do Portugal Ladies Open. Como é que foi este encontro, ainda mais defrontando uma jogadora também canhota? Hoje foi um jogo bem duro. Além de canhota, ela tem como melhor qualidade o saque dela. Ela saca muito forte, ela coloca muito bem, tem muito boa aceleração na mão. Então, eu sabia que qualquer brecha e oportunidade que eu tivesse, eu tinha que tentar ao máximo aproveitar. Então, eu consegui quebrar ela no começo dos dois sets. Isso me deixou muito tranquila para sacar na frente o tempo todo. E acho que isso foi a chave do jogo. Eu estava escolhendo muito bem na hora de sacar, estava com a cabeça muito em paz. E estou feliz porque é um jogo bem duro, uma menina que é perigosa. E a quadra está muito rápida. Hoje eu acho que eu consegui adaptar um pouco mais, mas estou feliz com a minha vitória. Já sei que vai defrontar uma adversária que nunca encontrou até agora. A chinesa Xinyu Wang. Do pouco que já viu aqui jogar, o que é que espera para este encontro dos quartos final? Coincidentemente, eu assisti um pouquinho do jogo que era antes do meu. Mas eu nunca olho a chave, então eu não sabia que era contra ela. Porque eu vi, a chinesa normalmente joga muito bem rápido por baixo. Elas têm qualidades, normalmente o backhand melhor. Mas não a conheço direito, vou dar uma olhadinha mesmo para esclarecer bem a tática. Vou conversar com o Rafa, meu treinador, também. E acho que o principal é continuar preocupada nas minhas coisas, no meu saque, nas minhas devoluções, da forma como eu quero me impor no jogo. Independente de contra quem for, então estou animada para amanhã. Só para terminar, vou falar do treinador, como é que é estar a jogar com o treinador à distância. Mas também sei que está aqui acompanhada da mãe, não sei se a mãe também faz papel de treinador ou dá apoio só moral, como é que é? Não, a mãe aqui é mãe, com certeza. Tem sempre aquela mordomia da mãe estar junto, dorme cinco minutinhos a mais. Não, mas minha relação com o treinador, a gente sempre viaja juntos, na verdade, ou treinador ou físio. Essas são as primeiras duas semanas que eu estou ficando sem ele, para a gente poder ir depois para os Estados Unidos. Então daqui eu vou embarcar direto para lá, tem outros torneios. A gira ainda vai até novembro, tem muita coisa por vir ainda. Então a gente tenta dividir, e quando está à distância é tudo pelo telefone. A gente consegue conversar nas noites anteriores sobre o jogo que a gente jogou, as coisas que podem ser melhores para o dia seguinte. E não só com o treinador, com o fisioterapeuta, com o preparador físico também. Então hoje é tudo à distância, mas a gente está sempre juntos. Muito obrigado.